Novidade nova É o Biel Escalmoso Prazer Jeb te calou Eu tô só calado Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepe no carro Vou falar a verdade, vou contar pra meus amigos Acho que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa Marleno Beat Fábrica de hits Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Se é grávida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepe e caixa Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Com o cabrinho, com a minha checa Tomo, 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 tomo na Pepeca O Gabriel do Porel, que comeu a minha checa O Gabriel do Porel, que comeu a minha checa Canal Brega Exclusivo E aí O Gabriel do Porel, que comeu a minha checa E aí